Atenção! Atenção! X-inch destruída, porto farco com o peixe Boscada frustrada, porém, tarde demais, né? Ué, falta de trigo Ah, da cidade aqui É, meus caros quis levitas Cai dentro, amigo Está cheio de cavalaria, meu amigo Rapaz Mas que campo de batalha é esse, meu? Você está me dizendo que esse gelo Esse gelo aguenta esse, maluco? É isso que você está me dizendo Pisando desse jeito ainda Eu acho que a batalha acabaria 5 ou 10 plays, velho O cenário real dessa batalha aqui E aí eu apertar play e todo mundo... No chão, velho Ia ser engraçado, né? Eu ia ficar bem puto, mas ia ser engraçado Tá, vocês ficam aqui Vocês vêm pra cá O meu grande impuro fica aqui Você fica aqui Sapinhos fica na direita Crias do caos aqui Aqui Uma fera aqui Uma fera aqui e uma fera aqui Belezinha Tente acertar os montantes Que já ajuda bastante a minha vida Apenas tome Apenas tome Pode atirar, meu amigo Fica tímido não, velho Por que você não está atirando, velho? Eles deram um passo pra trás Que audacioso, então Seria uma pena se tu me soubesse andar Seria uma pena se tu me soubesse andar E aí Acho que pode parar de tirar isso aí Tira no montante do lado É isso? Ui, 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 friozinho Jogaram friozinho na gente Acho que ele é meu sapo aqui Vem que a cavalaria dele já está vindo pra cima Então não vai pra lá não Arriscada A Jamax ficou uma galera aí Atirando esses coçalhos de armadura agora E agora nessa guarda do Tizar Ou deixa eu deixar a galera só na meia bomba ali Ou deixa eu deixar a galera só na meia bomba ali Ui, friozinho de novo Sério? Seu friozinho ia tirar minha velocidade Só sabe você que eu já não tenho isso Que que eu ajude a você tirar mais? Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá E aí Ae foda Os Estrelts ai tão machucando bastante aqui Olha Mira nos Estrelts Vamos dar um famoso debuff em todo mundo aqui Aí a gente tira o dano desse guarda de zara aqui O vencedor de doença, isso é o que eu vou fazer Se eu jogar esse daqui não vai ajudar muito Isso é quase metade da velocidade. Ajuda sim, velho. Talvez seja o suficiente para a gente pegar a cavalaria deles e não fugir. Eu pedi instruções. Eu tenho a ruínia deles. Eu destruirá-los. Morram, besteiros. Pegue-os. A batalha acabou, mas sabe como são os crizevitas. Tem móveis. E o gelo não quebrou. E eu batendo esse sino no gelo. Tome. 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 Vou tentar perseguir o máximo deles aí. Tome. Você salvou-os. Não. Tome. Cara, posso até olhar o joguinho assim, velho. Comprar jogo ultimamente é uma coisa que... Que eu não faço mais. É pra tentar guardar dinheiro aqui. Tá foda, velho. Não sei porque estamos precisando de emprego, cara. Sinceramente. Eu devo ter feito alguma coisa muito séria de crime, velho. Não é possível, velho. Todo dia eu mando dez currículos, quinze currículos. Não dá em nada, velho. A gente tem que entrar pra política então, né? Já que eu devo ter esse foco criminoso. Aí na política eu tô em casa. Acho que eu vou virar porteiro mesmo. É segurança, sei lá. Acho que eu tenho dom pra isso. Até pra porteiro hoje em dia deve precisar de quarenta graduações, pós-graduação, mestrado, doutorado, intercâmbio e cinco anos de experiência. Será que você nunca trabalhou de porteiro. Hoje em dia tudo é assim, né? Acho que foi. Deixa eu ver o que é isso. Eu só vou fazer o que é isso. Eu só quero fazer o que é isso. Só quero fazer o que é isso. A missão do Bair Bolsonaro incontruída. Tá com a peste de reposição ainda? Não. Então, faça. Se eu atacaria de novo eu não consigo acampar, né? Mas de boa. Vou incubar aqui agora pra ganhar... Perfecção. Poxa, eu consigo acampar? Hã? Eu tô com 44... Ah, não, porque tem 64 e eu diria 146 ali. O importante é estar a 50. Então top. Vitória contra Kisle, aqueles Kislevitos arrogantes que se acha as maiores foram chutados de moto para aquele lixo congelado que eles chamam de reine. Que pontapé bem dado foi esse desse indivíduo? De fato, ele dá umas pesadas ignorantes. Pode colocar Buffy para as feras de Nurgle. Aqui. Aqui. Ahn... A Cria do Caos tá aqui, né? Vou pegar essa aqui também então. E vamos voltar a pegar as magias agora. Furo de Nurgle pra ganhar a cura. Uma adição excelente para o meu arsenal! O Gaff não perdeu o atributo ainda. O Gaff não perdeu o atributo ainda. O Gaff não perdeu o atributo ainda. O Gaff... O meu pai... O meu caos... Não vai rolar. Eu quero um vassalo pra ele me dar dinheiro, que com certeza ele vai fazer mais dinheiro que eu. Não pode aumentar a mobilidade... É, pode apostar os outros e tal. O Gaff não perdeu a pele... Por favor, eu nunca te pedi nada. Minha renda só piora. O pior é que esse bagulho de ciclo de Nervo, cara... Pra fazer renda é foda porque no primeiro nível do ciclo dá 30 a construção. E aí só quando chegar no último ciclo dá 180. Mas depois volta a dar 30 de novo, então sua renda nunca é fixa. Vai ficar mudando. É foda, velho. Você te acompanha bastante o late game. Pra recrutamento eu entendo, mas pra fazer renda é foda. Aqui em zerou o Luz, eu tenho a construção de... De tirar peste, né, velho? Vê se aqui vai mais, com certeza. Vê se aqui vai mais, com certeza. Vê se aqui. Vê se aqui! Vê aca! Vê aca! Vê aca! Vê aca-de-se! Vê pra descrever a cor na multa! Eu não sei! Vê aca que está pronta para uma ponta de cabeça no marco de cabeça. Estava menos 15 antes, agora está menos 11. Quem sabe quando ele perdeu o exército. Eu trago o pedaço! Eu trago o pedaço! Merkle! Esse cara aqui nem precisava mais subir porque já batiram a rebelião. A construção deles está basicamente nas construções de Norsk. Eles não tem construção própria deles. Só que aí em algumas construções eles conseguem pegar Guerreiro do Caos. O resto é Norsk contra C e contra V. Tô! 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 Torcer para o Bairro Solinho e perder esse exército daí. Vai facilitar a vassalagem. Então, dois curvas, cercada de novo. Só me daqui, meu. Flagellúnculo explosivo. Nenhum dos empesteados seriam capazes de encontrar os enormes caroços pestilentes que crescem eternamente no imenso e viscudo corpanzil de um senhor fétido. A chance de espalhar pet é mais 4% Fetiço, Flágio e Lúmculo, explosivo Para as cidadas de grande fundo Lentes da dor, magia para todo mundo Ok Capulgraf Aqui, como eu disse, tem a tanto Ser capital de província Quanto a proteção, então você tem duas chances 50% de tirar esse atributo Não é possível Estou perdendo muito tempo aí já, amigo Isso traz alegria Beleza Pode voltar pra cá, meu senhorzinho Pega essa bagaça aqui Será que se eu passar só a fundição de ossos Pra eles aqui, eles já aceitam se passar Eu não queria passar a principal Aqui já tem uma província inteira Ali, né A encruzada do dragão está devastada Mas posso colonizar o que é pra eles depois Está devastada por causa das fendas Provavelmente Deixa eu ver Fundição dos ossos Passando só essa ele não aceita Agora o povoado principal ele aceita Mas se eu passar a cidade principal Pra eles Deixa eu ver se dá pra dar um Liga aqui nas construções deles Renda gerada Crescimento Pós-batalha Renda gerada Controle mais 3 Eu perderia 200 Perderia 200 de renda aqui A cara é só bora Eu vou passar pra ele Foda-se Não que eu não vou atacar a muralha Mas É bom ter alguém pra cuidar aqui pra mim Esperamos que ele não quebre a vassalagem em 2 segundos Função dos ossos É uma cidade também Aí a outra é o forte sangue e óleo Pode ser que eu me arrependa disso Com certeza Se você aceita isso Tranquilo E se você verá tudo Eu estou preso Vamos ver se agora ele consegue fazer alguma coisa Eu serve apenas os traços Afinal a facção do Nakari é basicamente fazer vassal Vamos ver como é que tá funcionando eles agora Só testando pra saber É bem a honra de passar o KFC matriz pra eles Contribuição de vassal 200 É basicamente o que eu ganhava na cidade ali Vamos ver o que eles conseguem fazer com essa cidade maior aí Tá longe da muralha também Então eles podem Não vão acabar perdendo tão fácil Bons continuidades de jogos Não, por isso aqui Excedente populacional 1 para povoados E ser inconquistados Calma aí, rapidão Deixa eu pedir alguma coisa aqui no... Tá longe da muralha também Tá longe da muralha também Tá longe da muralha também Só um segundo Pronto. O morto é um jogo. Não! Faço aqui para liberar uns empesteados. Pedra do desafio... Liberar sapo... Não! Eu queria fazer para liberar o grandinho puro, mas tem que ser empolado o principal, senão não funciona. Então eu vou liberar sapos. E aqui na plataforma congelada, a gente tem que convencer um pouco os Parson Lens ainda para dar certo a parada. É só derrubar aquela muralha ali do Kataa e eu acho que os caras do Kataa precisam avançar totalmente. Aqui... Será que a Drax está dando 5 mil de pilhagem só? Você me leva para um Wazak? Que tristeza... Que tristeza... Mestre? Que tristeza... Senão, você é uma carne que espera de contas. O importante é ter alguém lutando pra mim no portão ali, já que o passaralho foi derrotado de maneiras vergonhosas. É que ele precisa ter cidade pra ser vassalo. Mácula de Nurgle removida, muito bom. É tão legal aparecer a mensagem de exército contra Kai Pest. Normalmente você ficaria triste com o exército contra Kai Pest. Mas jogando de Nurgle não, você fica feliz. Maravilha, pegou Pest. É realmente a sensação que eu tenho. Sabe um ponto índice é tipo uma cena nova e não tem presente? Que presente o quê? Passar dinheiro pra alguém? Você diz tipo, fazer isso? Como não tem presente? Só clicar em pagamento, sué. Mas não é pedir aquilo ali, velho? Você não viu aí as duas opções de novo? Vamos lá. Pagamento, oferecer pagamento, pequeno presente, presente médio, presente generoso. Exigir pagamento, quero que você me dê dois mil. Corra, matem... Eu poderia trocar por uns... Eu os amo! Eles me fazem? A escolher os filhos que estão em casa! Já acabou a peste de reposição? Lembrei mais uma aqui. Renda decorrente de pilhar e espoilar povoados. Mais, repito, mais duzentos e cinquenta por cento. Meu Deus! Meu Deus! Se eu for lá em outdoor, eu vou conseguir pegar 100 mil, velho. Tranquilamente, eu vou lá em outdoor e falo, passa tudo aí, até a cueca. Caralho, parceira! Vou fazer esse aqui primeiro, velho. Posso fazer esse aqui primeiro. E não sei se dá pra fazer o sectário. Porque me falta um negócio. Eu adoro vir aqui fazer uma baguncinha. Mas quero que a categoria que tá me incomodando mais no momento. E como até aqui é minha província, vamos vir até aqui. E aí depois eu lanço essa... Essa peste pra gente aumentar a pilhagem. E aí... Aqui tá corrupção de tzint alta pra caramba, velho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Eu vou deixar você aqui só para fechar a fenda para os nossos aliados. Divino, imórdia! Traga a morte! O que? O que? Artesan da dor! Antes do 2 você podia ir pedindo presente para a EA e ela ia aceitando e ia te dar dinheiro, agora não tem que dar para fazer isso. Cara, dá sim mano. É só você ter relação boa. Já vi um monte de gente fazendo? A doença liberta! Eu só tenho um momento para separar entre os experimentos. O que? Belo exército com praga, Torgas. Nem sei que praga que você está, mas eu já joguei tantas aqui. Que eu realmente não faço ideia qual que está rolando agora. Vai ter ogro no meio dos desertos? Tem um exército que sai da fenda que está atacando os araras nesses ogros para mim. Acho ótimo. A parte legal dos Kurgan é que... A gente faz o pacto de inagressão, aí eles são eliminados, aí eles voltam. Opa! Pacto de inagressão, pago de novo. Você ganha pacto de inagressão de dinheiro o tempo inteiro. Tá, Kurgan. Vamos lá fazer uma baguncinha. Vamos ver se essa muralha é tão brava mesmo. Eu jogo com os Krakadraka aqui, hein. Será que antes da gente ir para lá? Eu quero aumentar a renda de esfolio em 250%, por favor. Já estou aqui com várias variantes do Covid, velho. Eu espero que ele substitui a minha de reposição, né velho? O que é isso? Os anões estão muito fodidos, velho. Qual que vocês estão sofrendo aí? Febre, febre esfacelante, caralho. Não basta ser uma febre, são duas. E é por quantos turnos? Treze turnos. Meu Deus, velho. Talvez eu tenha pegado pesado, desculpa, gente. É que eu acabo criando peixes e nem sei onde elas estão indo parar, velho. Eu nem lancei essa peixe aqui, velho. Tá, vamos fazer aqui uma torre de cerco. Só para ajudar a gente a chegar perto. Agora o que dava 5 mil, está dando 18 mil e 200 de piragem. Eu agradeço que você vai morrer. Fazer o arite? Podemos fazer o arite. Ele está com o negócio de aumentar... Ele está tomando desgaste e ainda está tomando 35% a mais de desgaste por defendecer. Meu Deus do céu, mano. Eu sou um monstro realmente. Tadinho Deus do céu. Desculpem anões. Não é pessoal. Só um pouco. Agora está acabando meus negócios de infecção, velho. Foda. São 3 ao mesmo tempo, velho. É como se eu estivesse com Covid, com Dengue e... sei lá, Gripe. H1N1 ao mesmo tempo. É totalmente possível. Então, chegou um exército de anões aqui que eu não sei o que é, velho. Mas eu vou acabar com essa fada aí já, já. Assim que eu derrubar aquela capital ali. É por isso que Nurgle parece uma facção bosta, velho. A princípio. Depois que você pega as manhas... De ficar fazendo essas pestes o tempo inteiro. E jogando o mapa aí, espalhando onde você estava querendo avançar. Aí você iguala o jogo. Você é lento, beleza? Você é lento, mas você jogou tanta doença ali dentro. Que os caras estão tão lixo quanto você, tá ligado? Essa que é a graça. Roda Quebrada. Sabe o que é pior, mano? A Roda Quebrada é uma facção Slanesh. Né? E o nome da facção é Roda Quebrada. É muito bom isso, né? Ai, velho. Quebrada. Não dá pra tancar um negócio desse. Ostland. A cara se cura mais que o Pugá, feio? Sei não, hein, velho. Eu fiz uma unidade aqui de 3.900 de vida pra 7.200, velho. Talvez você pudesse vir... Uma biopsy... ... A cômoda que vai voltar... Opa! Da agressão? Como você tira mais... ... Olhe, olha... Talvez você possa esconder um biopsy, né? Talvez você possuir um biopsy... Então o cara morreu. Morre, volta, pede na agressão de novo, te paga 1.000 de novo. Meu Deus do céu, velho. Lagarto Trovejante. Em marravina escura os seus contadores, foi o que venceu um cadáver em colômbio do estegodonte antigo colossal. A presença do grande lagarto aqui é um mistério, independente disso, será uma oferenda gloriosa ao amor de Nurgle. Vamos encher de larvas, óbvio, né, velho. Crescimento de bubões. Apesar de peste da peste de Nurgle ser a doença perfeita, o presente supremo do avô para a criação ainda há espaço para melhorias maravilhosamente nauseantes. Beleza. E agora vamos colocar aqui, deixa eu ver. Templo de ciclo menos 1 para construção em Jardim das Pragas Inferiores. Sempre borra de ciclo, velho. O Farda, meus estudos. Me move forward. Olha a Miao Ying aqui, atacando meus amiguinhos. Não deverias fazer isso, Miao Ying não é legal. Cara, até poderia esperar para ver o Arith aqui. Nossa, os alunos estão muito fodidos, cara. Você está começando a morrer. Mas ele deu um atacar no Idades aí, porque machucou minha querida causa dele. Sacanagem. E aí, Barson Ling, já põe o suficiente para ser meu vassalo? Mas você tem meu tempo. É plataforma congelada, né? Menos 6, tá? Menos 11. A gente chega lá, velho. Aparentemente agora o cara desejou voltar para a passagem dele ali, porque ele viu que estava dando bosta. A hora de ter uma diversão diferente que a SEA tem na Steam. Se eu não posso jogar, eu não quero ver, não, velho. Mas é normal, velho. Você tem várias versões. O que você está fazendo deve, né? Isso aí não é incomum para ninguém. Melhorar a cidade aqui para ganhar infecção por turno. A gente está ganhando 75 por turno. O que você está fazendo? Não faça isso, Meow Wing. Minha facção de ogres para ser meu amigo nas montanhas dele. Esse meu vassalo não é Skaven. Sabe que Skaven trabalha para mim, né? Meio que diretamente, mas trabalha. Não, ele não está afim. Mas a gente pode começar com um pacto de agressão, de fato. Você está em guerra com a Kurtigélida também, né? Logo é meu amigo. É um começo. Começo de uma amizade. Tarde demais. Harglin Carranca. Eu já estou na cidade de vocês. Não há nada que você possa fazer para me impedir. Cria as dentuças. Vocês estão voltando aqui para me encher o saco. Fazer tempo que vocês não aparecerem. Só porque eu estou ocupado. Rapaz, só para chegar no lugar já está difícil. É bom. É bom. Vamos atacar aqui agora. Porque a gente já enrolei bastante. Vamos lutar. Tadinho dos anões. Esse cara foi muito papete. Muito. Essa bandeira ele pode colocar para você. E... Esse daqui... Pode deixar com você mesmo. Inclusive, acho que é melhor tirar o seu cavalo. Um momento. Como a gente tira o seu cavalo agora? Não sei, Edu. Estou aguardando também os mods. Como é que a gente está vendo? O céu. Isso aqui é a parede da montanha. Aqui beleza. Mas aqui não dá como. Vamos atacar... Pode ser daqui mesmo. Vamos ver o ariete aqui. O ariete a gente não viu ainda. Bonitinho. Bem bonitinho. Ué, está faltando uma torre aqui, não está não? Ah, aqui. Essa torre de cerca de Nergow, velho. É simplesmente maravilhosa. Qual o problema? Manões... Sem forças para lutar. O que é isso? É, exatamente, velho, covid-29 aflingiu a cidade. Feliz de mover. Vamos ver, skill errada. Vamos ver, skill errada. Nossa, como você é feio, Torre. Melhor que isso, só se ela abrisse a boca e botasse uma língua pra fora, sinistramente. Aí ia ficar top. Opa, 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 opa. Vai dar nem tempo na maioria de chegar, a gente vai testar o porto antes. É, tem algum problema no aplicativo do mobile da Twitch hoje, o pessoal tá escrevendo e tá vindo tudo junto. Pra vocês, cara, pra mim tá normal porque tu não tá vindo pela PC. Ai, cara. Tão largo a guarda aí, né, amigos? Não tem mais utilidade. T É muito longe de casa em X-Lev Cara, não é que essa campanha foi que teve mais rage aqui Ai porra, tá acontecendo aquele reino do Tzint lá Isso é uma sacanagem Do caralho Já é o pior reino Ainda naquele reino acontece tudo ainda Já é o pior reino Ainda naquele reino acontece tudo ainda Ah 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 O maior daemônio do Nurgle, um dos roteiros, um dos roteiros, um dos roteiros. Um dos roteiros! Agora é ali no fundo, né? Um dos roteiros, um dos roteiros, um dos roteiros, um dos roteiros. Ah,xy acadêmico! Apenas os roteiros! Apenas os roteiros! Apenas os roteiros! Deixa os nerglings pra cá Melhor despertador pra acordar ai, toma acorda Olha o alarme tocando Olha o alarme Onde você está indo amigo? O pai, para matar os filhos Senta Ignorância, hein? Fala de atacar os caras, eles já correram. Nem olhei, Matheus. Esse monstro com sina é o Senhor, é o Grande Incuro. A versão evoluída do P.T.A do Senhor de Exército. Esse morreu. Um banho pra acordar. Um, dois... Ataque cardíaco. Um. Mua menina. Um. Um. Como é que é isso? Não está perto de quebrar ainda Não está perto de quebrar ainda Vou pegar a espalda aqui, tirar essas torres Os análios não querem desistir de lutar não Não consigo mandar atacar os caras aqui Enfim, vamos para o meio agora Não, não, não Não! Abençam os far�됨as! Puxa eles! Mas vê que você não pode escurar mais, não pode ser. Acabou. Pelo menos tem algum matador escondido aí. Ah, os Kossaris de Kislevk. Vocês não sabem, é hora de desistir, não é mesmo? Atire aí, mais umas 200 flashs e talvez ele caia. Mais uma, só mais uma. Nossa! Muito legal! Muito legal! Muito legal! Obrigado.